Usar aqui no pit, tá atraindo elas Ai, boiês, seu safado Te macetei gostoso e você pediu outra vez Te macetei gostoso, bem melhor do que seu ex Te macetei gostoso, macetei mais outra vez Então gostei, que ontem pedi um replay Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Essa bota tão nervosa e eu cresci do cololô Por isso, a Taísinha voltou Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Essa bota tão nervosa e eu cresci do cololô Por isso, a Taísinha voltou Por isso, a Taísinha voltou Botão, botão, tudo vai com força Botão, botão, tudo vai com força Botão, botão, tudo vai com força Enrique de Imogações, um morante pra Brasil Botão, botão, tudo vai com força Usar aqui no pit, tá atraindo elas A burguês, seu passado Ei vida, é o burguês nascendo Novinha só pegou, hoje vou te macetar Brota no barraco que hoje que vai rolar Vou botar com carinho que esse que você gosta Amo bebê, é o que parece Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquistador conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido e já tá me excitando a peça E só cateca, 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 cateca Vou cateca e só cateca, assim ó E só cateca, cateca, cateca Vou cateca e só cateca, assim ó E só cateca, cateca, cateca Boca checa e choca checa Assim, assim, ó Os arques no beat Tá atraindo Elas Novinha só pegou Hoje vou te macetar Brota no barraco Que hoje que vai rolar Vou botar com carinho Que esse que você gosta Amo, baby, não é o que parece Parece que nem fala Parece que dá ideia Do vinho conquistado Conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido Já tá me excitando a peça Nem foi no ouvido E já tá me excitando a peça E só cateca, cateca, cateca Boca checa e só cateca Assim, ó E só cateca, cateca Cateca, boca checa E só cateca, ó Assim, assim, ó Henrique, divulgação Aí, só cateca, cateca Cateca, boca checa E só cateca, ó Assim, assim, ó E aí, devido às playlists Tamo junto, cachorro Amorim, balada, VIP É nóis Os arques no beat Tá atraindo Elas Atraindo Elas Atraindo Elas Os arques no beat Tá atraindo Elas Atraindo É o buquês na vida Eu arrastei ela pro bico Foi sequência de pau Eu arrastei ela pro bico Foi sequência de pau Elas pedem pra tomar pau Beijo pra tomar pau Elas pedem pra tomar pau Beijo pra tomar Vou arrastar ela pro peco Ser fiel me faz mal Vou arrastar ela pro peco Ser fiel me faz mal Que ela pede pra tomar pau Merece tomar pau Que ela pede pra tomar pau Merece tomar pau Que ela pede pra tomar pau Merece tomar pau Merece tomar pau E o arrastei ela pro bico Foi sequência de pau E o arrastei ela pro bico Foi sequência de pau Elas pedem pra tomar pau Beijo pra tomar pau Elas pedem pra tomar pau Beijo pra tomar Vou arrastar ela pro bico Ser fiel me faz mal Vou arrastar ela pro bico Ser fiel me faz mal Que elas pedem pra tomar pau Merece tomar pau Que elas pedem pra tomar pau Merece tomar pau Que elas pedem pra tomar pau Merece tomar pau Merece tomar pau Os arque no pit, tá atraindo elas É o burguês na vida Os arque no pit, tá atraindo elas É o burguês na cena Do jeito que eu vou botando, tu pede pra eu parar Vou botando gostosinho, tu geme sem parar Do jeito que você mede, não dá pra aguentar Só botar tão nem bebeca, bebê, eu vou gostar Vai botando, tá ligado, não para não para Libera das playlist, seu cachorro, tamo junto, meu parceiro Do jeito que você mede, não dá pra aguentar Só botar tão nem bebeca, bebê, eu vou gostar Vai botando, não tá ligado, não para não para Tô ouvindo o voo de medo, não dá pra aguentar Tô ouvindo o voo de medo, não dá pra aguentar Os arque no pit, tá atraindo elas E aí vida, é o burguês na cena Do jeito que eu vou botando, tu pede pra eu parar Vou botando gostosinho, tu geme sem parar Do jeito que você mede, não dá pra aguentar Só botar tão nem bebeca, bebê, eu vou gostar Vai botando no talento, não para, não para No ouvindo o voo de medo, não dá pra aguentar Do jeito que você mede, não dá pra aguentar Só botar tão nem bebeca, bebê, eu vou gostar Vai botando no talento, não para, não para No ouvindo o voo de medo, não dá pra aguentar O ouvindo o voo de medo, não dá pra aguentar Alô meu parceiro, lípido grave, tamo junto Lipeira das playlists, seu cachorro, tamo junto meu parceiro